Olá gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma batedeira de Lego, que é essa que vocês estão vendo aí. Antes do vídeo começar, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. Vamos começar. Primeiro vamos usar uma peça dessa. Agora vamos usar uma dessa e encaixar aqui. Agora vamos usar duas peças dessa e encaixar aqui. Agora vamos usar uma peça dessa. E encaixar aqui. Agora vamos usar uma peça dessa e tem um encaixe na frente e em cima. Uma peça dessa e uma dessa. E vamos encaixar aqui. E agora vamos colocar aqui. E está pronta. Por favor, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. E acompanhem os próximos vídeos. Tchau.